No vídeo anterior, falando da ida do Boulos para o segundo turno, eu disse que o Boulos tinha que se apresentar como prefeito, como alguém que pode administrar porque sabe das coisas da prefeitura. Alguns não entenderam o que eu falei e traduziram erradamente assim, tem que esquecer o discurso ideológico e virar administrador. Não! Boulos tem que manter o discurso doutrinário da esquerda. Ser administrador não é incompatível com ser de esquerda. É isso que as pessoas precisam entender. O Boulos precisa só ampliar a parte do seu discurso que, ao administrar, diz claramente como que ele consegue recursos e como que ele consegue fazer o que ele quer fazer tendo o quê? Tendo os empecilhos da democracia. A Câmara, tem que trabalhar com a Câmara, tem que trabalhar com orçamento apertado. Então tem que saber dizer de onde vai tirar, como vai tirar, como vão ser aprovados, quais os projetos, o tempo para que isso ocorra. Não adianta chegar e eu vou dar uma ajuda emergencial de 300 reais. Não vai conseguir fazer isso. Já expliquei por quê. Então, a parte administrativa não é antagônica à parte de ser de esquerda. É justamente o contrário. Ser de esquerda é administrar a cidade em favor da justiça social. É isso. E preparar, né? E preparar no que puder os movimentos populares para que eles possam ter canais com o prefeito e aprendam a exercer a democracia participativa visando uma situação de superação do capitalismo no horizonte. é isso. Então, o discurso do Boulos está super correto no que ele fala. O problema é a técnica para se conseguir. Isso não pode ficar como uma interrogação. Porque o outro lado, o cara que tem a máquina na mão, sabe de detalhes da prefeitura que podem simplesmente desmontar o Boulos num debate. Então, é isso. Ser de esquerda não é ser incompatível com o administrador. A outra coisa que eu disse é que o Boulos precisa tomar cuidado para que o discurso identitário não o afogue. Aí já vem um cara e fala, é esse negócio de minoria. Não, não. O Boulos está correto ao defender as minorias. A defesa das minorias é uma plataforma da esquerda que não pode cair na mão de ninguém, a não ser da própria esquerda. Justiça social não se faz sem as minorias tendo seus direitos. O problema não é as minorias. O problema é o discurso identitário que ele não defende minorias. Ele só faz a população ficar contra as minorias. Então, é preciso ter um discurso a favor das minorias que não seja o discurso identitário. Bem, dito isso, vamos ao outro campo, que é o campo mais específico do próprio título do vídeo e da capa. Na capa, eu apresento a viúva da Marielle, a arquiteta Mônica, e na capa eu apresento também a Manuela, que vai para o segundo turno em Porto Alegre, e o próprio Boulos no segundo turno aqui. Manuela, com 40% da porcentagem, vai para o segundo turno. Portanto, muito provavelmente, o PCdoB elege a prefeita de Porto Alegre. No caso da Manuela, é quase um rec. É quase um rec, quem se é que não é. Porque ninguém sofreu mais na última campanha para a presidência do que a Manuela. Toda a sua vida particular foi posta como chacota pelos bolsonaristas. Ela aparecia tatuada, fumando maconha, maconha, drogada. Ela aparecia descuidando do filho. Ela aparecia como se desprezasse religião. Ela aparecia como... Era assim, o bombardeio em cima da figura da Manuela foi alguma coisa que, num estado que tem uma certa dificuldade de reconhecer as mulheres como liderança, ela se eleger prefeita é um hack. É uma vingança contra os bolsonaristas e também é uma forma de dizer, sou de esquerda, sou mulher e o que vocês fizeram não produziu resultado nenhum contra mim. Saí ilesa porque consigo me eleger em Porto Alegre. É uma terra que, em geral, não favorece muito as mulheres no poder. Agora, Manuela pode fazer uma boa administração? Pode? Manuela pode fazer uma boa administração? Por quê? Porque Manuela não é uma deputada inexperiente. Ela não é alguém que caiu do céu. Manuela tem uma trajetória como deputada e a trajetória dela como deputada, se vocês forem ver, ela assina os melhores projetos da Câmara. Então, nesse sentido, ela conhece a política, conhece as necessidades da cidade. Pode fazer uma belíssima administração. Com o Boulos também pode, mesmo não tendo sido alguém do Legislativo ou do Executivo. Afinal de contas, ele tem a Erundina por trás. Agora, no caso da viúva da Marielle, tem uma série de outros vereadores na mesma condição. Ou seja, pessoas que vieram do movimento popular. Não vou citar aqui os nomes porque eu me perderia. Mas, digamos assim, a grande novidade desta campanha e a grande novidade da esquerda é que as candidaturas coletivas vindas da periferia cresceram e, na maior parte delas, trouxeram mulheres negras do movimento popular. E era isso que eu esperava. Era este o lance que eu contava com ele. Era este o lance que estava no meu horizonte. Nós só vamos ter democracia participativa se os movimentos populares tiverem canais para se expressar. E a ideia da candidatura coletiva, da despersonalização da política, é tudo aquilo que a gente está defendendo aqui. Tudo aquilo que a gente está defendendo aqui se resume na ideia de você não ser gado de uma determinada pessoa. Então, a candidatura coletiva de mulheres da periferia negras são candidaturas onde, justamente pelo fato delas serem uma coletividade, três, às vezes até mais, isso faz com que o mandato seja exercido pelo programa e não pelas pessoas. Se isso vingar no Brasil, gente, nós vamos dar um salto qualitativo enorme, enorme. E não aquela palhaçada, né? Aquela palhaçada do deputado Cego junto com a Tabata. Ou seja, a partir de um partido clandestino se infiltrar em vários partidos e manter o elo entre eles. Não. Isso é clandestinidade, isto é golpe contra a democracia. E isto é de volta o personalismo. Não é nada disso. A candidatura coletiva é pessoas no mesmo partido, a partir do movimento popular, dentro de um mandato. O mandato é único. As pessoas são diferentes. Portanto, o mandato não é de cada uma. Não é uma rotatividade na cadeira para fazer aquilo que se quer a cada vez que se assume a cadeira. É o contrário. É fazer sempre o programa posto, mas por pessoas diferentes. De modo que você não tenha o eleitor cativo de um personalismo, mas tenha o eleitor posto diante de um programa. Isto é uma educação política fantástica, gente. Se os partidos começarem a optar por isso, se os partidos tiverem a coragem de optar por isso, meu Deus do céu, nós vamos dar um salto de qualidade na democracia assustador. Por favor, os partidos de esquerda precisam, gente, precisam mesmo começar a fomentar as candidaturas coletivas a partir de programas. Isso é tudo aquilo que a gente pede aqui. Vocês não veem que aquela pessoa entra no chat falando nome de político? Eu já corto, peço para não fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que ter, em política, uma relação com os candidatos, que é uma relação que tem que se inverter. O candidato tem que procurar o eleitor. E o eleitor é que tem que dar a pauta para o candidato. No Brasil, infelizmente, é o contrário. O candidato se põe como candidato e se oferece a partir de uma pauta que ele coloca. Não dá. Ele faz uma campanha, ele faz uma pesquisa de mercado, aí ele vê o que genericamente a população quer, e genericamente ele fala, vou defender saúde, educação, justiça, vou prender bandido, vou fazer isso, aquilo, e oferece para... Está aqui o prato. Está aqui o prato. Eu já fiz uma pesquisa, é isso que você gosta. Não, 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 não. Não, 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 não. A Partido de Esquerda não pode trabalhar com a mercadorização da política. O Partido de Esquerda tem que quebrar a mercadorização da política. O Partido de Esquerda é aquele partido que escapa do leninismo. A fórmula de Partido de Esquerda do leninismo, Partido de Vanguarda, tem que acabar, tem que sumir, tem que desaparecer. As pessoas da esquerda têm que ter a coragem de propor outra coisa. E a forma coletiva é excelente, gente. Porque são quatro mulheres, três mulheres, que se lançam na política, porque elas, nos bairros, são pessoas que colheram informações dos bairros, da necessidade dos bairros, a necessidade da mulher negra, da mãe negra, na periferia. Ela colhe aquilo. Ela monta um programa. E aí, em três ou quatro, elas põem esse programa para a periferia. E aí, meu amigo, o eleitor começa a perceber que o mandato é dele. Porque elas estão em quatro, ele faz parte, ele pode ser o quinto. Ele percebe que o mandato se funciona a partir do programa que elas colocaram, porque nenhuma delas manda. Se elas são quatro, ele pode ser o quinto. O programa é dele. Ele elaborou com elas. A despersonalização, gente, é muito importante. Isso não significa a irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Isso é um princípio de socialismo. É um princípio de socialização. Socializar um programa elaborado pela própria comunidade. A comunidade elabora o programa a partir de coletas. E esse programa arrumado a partir de um texto racional é devolvido para a população. e a população sai junto com vários candidatos para um mandato. Ninguém mais é dono da vereança. A vereança cada vez mais vai se abrindo para a população. Interessante é que se possa ter mais do que três, mais do que quatro pessoas num grupo mesmo comandando a cadeira. Isso aí é sensacional. Sensacional. Se isso vingar, se isso pegar na esquerda, meu Deus do céu, nós vamos ter aí uma democracia participativa num prazo de dez, vinte anos, uma democracia participativa a melhor do mundo. A melhor do mundo. E isso não é proposta de direita. A direita tem muita dificuldade de fazer candidatura coletiva. Vejam só o Bolsonaro no poder, o que aconteceu. todos os aliados dele brigaram com ele, cada um saiu para um lado, eles não se organizam, eles não gostam do coletivo, eles são aquelas pessoas que propagam o neoliberalismo e ao mesmo tempo são vítimas do neoliberalismo porque eles mesmos se atomizam. Nós não podemos nos atomizar, nós temos que fazer o contrário, nós temos que trabalhar coletivamente. trabalhar coletivamente não é unidade. Perceberam como não é unidade? É o contrário, é pluralidade. Ao invés de um candidato, quatro, cinco para a mesma vaga e exercendo juntos depois com deleitos. Mandato coletivo. Isso não é unidade, isso é pluralidade. Ao invés de um partido, vários, aí o PT não disputou em São Paulo? Disputou. precisou apoiar o Boulos no primeiro turno? Não precisou. É isso que é preciso entender. As pessoas não precisam apoiar ninguém no primeiro turno e no segundo turno o candidato não tem que ficar negociando para receber apoio. Vai e enfrenta. Se receber, recebeu. Se não receber, paciência. Porque o problema dos acordos é que as pessoas não entendem e de fato não dá certo fazer frente. ou o PT na presidência. O que que deu fazer frente? Né? A Dilma pôs como ministro o Crivella, pô. O Crivella. A Dilma teve como ministro o Crivella. Então não adianta, né, gente? Você faz uma frente, uma frente tem que ter limites. Não teve limites no tempo da Dilma. Foi fazendo uma frente que no final, né, até a oposição fazia parte dessa frente porque de vez em quando mamava em algumas falcatruas como o caso do Oeste que mamava lá em Furnas, né? Então, não pode. Não é isso que é política. Tem que parar com esse negócio de unidade. É pluralidade. Pluralidade nas campanhas, pluralidade entre as esquerdas todas em partidos e pluralidade nos mandatos. nós vamos caminhar corretamente. O toque agora, nessas eleições, está dando certo. Inclusive, gente, se vocês olharem as pesquisas, vocês vão ver que tem surgido nas periferias, principalmente por conta da Covid, uma nova forma de solidariedade. O que tem de associação em periferias para cuidar de solidariedade, para cuidar de necessidades da periferia, isso pode refletir em mandatos coletivos cada vez mais. O PSOL precisa fomentar isso. Os partidos de esquerda precisam fomentar isso. Precisa ter a coragem de fazer isso. Num debate, um debate não, num encontro que a gente fez com o Boulos no Hora da Coruja, lá atrás, não no segundo, mas no primeiro, o Boulos estava lá muito reticente com os movimentos de 2013. Ele dizia, não pode aparecer um cara lá com a bandeira nazista. Eu falei, Boulos, o que você quer? Você quer dirigir o movimento, né? E ele, como veio do Partidão, do Partido Comunista, ele tem esse leninismo na cabeça de querer ele dirigir. Um movimento popular tem que ter direção. Gente, isso é leninismo. Isso é a burrice da esquerda. Tomara que de lá para cá ele tenha aprendido que não é assim. Não é assim que funciona. Os movimentos populares, eles não têm que ser dirigidos. Você não dirige movimento popular, você participa dele. Parece que agora, na Covid, ele agiu de maneira diferente. Ele viu o movimento popular e ele foi lá participar. Ele andou junto com o movimento, conversou com as pessoas, deram a chance para ele no palanque, ele foi. Então, parece que ele mudou de atitude. Mas lá atrás, ele queria dirigir, ele não admitia que tivesse gente de direita no movimento popular. O movimento popular, naquela época, 2013, tinha gente de esquerda, mas a massa era de esquerda. Queria reformas à esquerda de Dilma. E não tinha que ninguém dirigir. Tinha que participar. Quer dizer, o político nunca porta fora do palanque. Onde ele chega, ele tem que ficar cercado por puxa-saco. Então, tudo indica que o bolo saiu dessa. Até porque se ele não tivesse saído dessa, ele não chegava no segundo turno. Tudo indica que ele está mais participativo. E é isso que tem que ocorrer. É isso que tem que ocorrer. Os movimentos populares têm que ser fomentados e o político tem que participar deles. E não ficar esperando no movimento popular que, num determinado momento, o movimento popular para e põe um palanque para ele para dizer para onde as coisas vão. Esse leninismo tem que acabar na esquerda, gente. Se o Lênin não for varrido da esquerda enquanto método, nós não vamos sair do personalismo, nós não vamos sair da alienação. Alienação. Porque as pessoas falam, ah, ele me representa. Pronto. Acabou. Ela volta para casa, não participa mais, o candidato fica sozinho, perde força e começa a fazer coisas da cabeça dele e acordos da cabeça dele. Não. Não. A pluralidade tem que vingar. e os mandatos coletivos tem que vingar. E os programas tem que ser mais importantes. Esse negócio do mandato coletivo, gente, caiu do céu, caiu do céu das pessoas adotarem. Eu achei que elas não iam adotar. Elas adotaram. E isso vai ser a chance de nós redimirmos a democracia representativa e pôr uma pitada de participacionismo nela. Vai ser a chance de nós reformularmos a democracia burguesa. Acreditem nisso, gente. Isso vai dar uma educação política diferente para as pessoas. Muito diferente. Olha, eu espero que vocês estejam aí, levando o canal como um instrumento. Eu falo para vocês a seguinte coisa. Olha, se você se torna membro, 30% do que você doa para o canal vai para o YouTube. Se você está no Apoice, 10% do que você dá para o Apoice é que vai para o Apoice. Então, no Apoice, quando você está no Apoice, você doa mais para o canal do que quando você está no Torne-se Membro. Agora, para receber livro, tanto faz, qualquer um dos dois. No Apoice, quando você entra, você já é obrigado a pôr o seu endereço. Mas ponha certo. No ser membro, você não é obrigado a pôr o seu endereço, então você tem que mandar para a Mariângela se você quer receber livro autografado que a gente sempre que puder vai entregar. Né? E está entregando já. Bem, dá like nesse vídeo, passa ali para frente, entenda o objetivo do canal. Ontem apareceu um cara que falou, Paulo, você é muito radical com a esquerda, ou seja, eu sou muito duro com a esquerda. O cara não entendeu o canal. O canal é de uma esquerda reflexiva. A gente se educa, se politiza a esquerda criticando a esquerda. Entendeu? Aqui é a consciência da esquerda. O político não faz autocrítica, ele protege a sua imagem e a do partido. Quem faz a crítica da esquerda somos nós que não somos candidatos, que somos os intelectuais. Se não se entender essa relação dialética, não se entende nada de política. Daqui a pouco a gente volta. Dá o like aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri